É meus amigos, as novidades de Mortal Kombat 1 não param, nesse mês de agosto tá recheado de coisas ainda pra gente poder conferir aí desse novo jogo que chega em setembro E no vídeo de hoje a gente vai dar uma repassada aqui no roster até então com tudo que foi revelado e ver também o que está por vir em termos de personagens Quem que falta pra eles mostrarem pra nós com base até mesmo nas informações que nós temos disponíveis nos trailers e diálogos pré-lutas também divulgados aí Pelas pessoas que tiveram acesso às builds nos eventos e tudo mais e também já temos trailer novo confirmado, cara Então a gente vai discutir sobre tudo isso daqui, saudações deles, sou Caio Nobre Vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema E lembrando pessoal que na próxima sexta-feira já começa aí o beta de Mortal Kombat 1 E é claro que nós iremos fazer a cobertura desse negócio aqui Jogar em lives, testar Johnny Cage, testar Limei Jogar com vocês aí também que estiverem com acesso ao beta, vai ser bem legal Então fiquem atentos aqui no canal que a gente deve começar a nossa live ali A partir de 11h30, meio dia ali, pra gente poder conferir a beta desde o início, beleza pessoal? Então vamos lá Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra uma imagem com o roster atualizado até o presente momento Feito aí ó, pelo pessoal do Helmcast Como vocês podem ver aqui a logo deles embaixo E aqui cara, eles trouxeram pra gente realmente tudo completinho até então Com os personagens já revelados em trailers No caso, no último né, que foi o trailer aí de Reptile, Ashura e Havik E como a gente pode ver aqui cara, ó Em termos de base roster, que são dos personagens principais Já temos todos estes aqui confirmados Inclusive temos aqui ó, Havik, Reptile e a nossa querida Ashura Que foram os últimos mostrados aí E um pouco mais abaixo aqui, a gente vai chegar lá nos cameos Tem a nossa querida Sirena também No entanto, como vocês podem perceber Nós temos aqui 5 slots de personagens ainda não preenchidos Que eles devem revelar pra gente aí nos próximos dias E aí pensando em termos de coisas que já foram mostradas pra gente aí Em trailers oficiais e diálogos pré-luta né Como eu já disse pra vocês no início do vídeo Das pessoas que tiveram acesso a builds em eventos Gravaram e trouxeram pra nós Eu imagino cara, que uma das próximas revelações aí Começando pela mais óbvia né galera É o nosso querido Reiko Um deles, porque a gente viu lá naquele trechinho da San Diego Comic Con Que eles revelaram apenas pro pessoal que assistiu lá Mas acabou saindo na internet e tudo O Reiko tem uma interação com a Alimei No momento que aparece o Motaro ali junto com ele também E a partir daí cara, no momento que eles vão começar Uma espécie de embate ali E a câmera começa a mudar Eles finalizam esse trailer E o Ed Boon já tinha respondido também Pessoas no Twitter que perguntaram pra ele relacionado ao Reiko aí né Quando veremos um trailer do personagem E ele respondeu em breve Ou seja, em um desses slots aqui Nós teremos sim o nosso querido Reiko E aí com isso meus amigos Ficam faltando 4 slots Imaginem o Reiko nesse slot aqui de cima E aí fica restando 4 slots para serem preenchidos E aí pensando em termos até mesmo de diálogos pré-luta Trechos de história que foram revelados também Que mencionam personagens A gente pode imaginar aqui A vinda também do nosso querido General Shao Que é citado ali dentro da história Como sendo o personagem que está organizando A rebelião em Outworld De poder tomar o trono lá do lugar Se tornar o Khan e tudo mais Então eu acredito que ele possa sim Aparecer como personagem jogável A nossa querida Sindel Também é um outro personagem Que tem sido bastante citado aí Ainda não apareceu Mas é muito provável também Que ela venha para poder Preencher um espaço aqui desse roster Para a gente poder jogar com a personagem e tudo mais Então com base nisso minha gente Nós temos aí Reiko General Shao E também Sindel O único que nós temos uma confirmação 100% aqui É o Reiko Esses outros aqui A gente está levantando com base em informações Que já foram reveladas de maneira oficial E até mesmo nos rumores aí Que vocês estão ligados Né minha gente Agora Um outro personagem aqui Para poder preencher um desses slots Restando dois dos que nós já citamos aqui É a nossa querida Nitara Porque quando eles revelaram também Aqueles trechos lá na San Diego Comic Con A gente escuta no momento que o Smoke está subindo na fumaça Naquela parede lá que eles estão subindo Tanto ele quanto Scorpion quanto Sub-Zero Tem um personagem que ataca ele do ar Que ele olha para cima no momento E a gente escuta também um grito bem estridente Está todo mundo realmente achando que seja a Nitara Eu também acredito que ela venha sim Porque eles estão trazendo bastante personagem da era 3D E eu acredito que eles não deixariam a Nitara de fora Sendo uma personagem bastante querida Dessa época do Mortal Kombat Eu mesmo quero muito ver cara A personagem retornando aí Totalmente repaginada sabe Com gameplay, moveset e tudo ali Criativo como a gente sabe que a Netherrealm consegue fazer Então eu imagino que um desses slots aqui Seja realmente a da nossa querida Nitara Aí meus amigos Nos resta mais um slot aqui Que a gente também não faz ideia De quem que eles vão mostrar Eu gostaria demais pessoal Que uma dessas personagens fosse a nossa querida Sonia Até mesmo por conta de algumas falas do Ed Boon Lá no painel da San Diego Comic Con Falando que ele não imagina um Mortal Kombat sem a Sonia Penso eu que ela poderia preencher esse último slot aqui Mas não podemos esquecer também Que o Ed Boon já tinha comentado em entrevistas anteriores Que nós teremos um novo personagem também Exclusivo para o Mortal Kombat 1 ali Para poder integrar o roster Aparecer na história e tudo Pode ser que esse novo personagem apareça ali também Não sei Só estou levantando algumas ideias aí E eu quero muito saber depois a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários Então em termos de base e roster nós temos isso E aí com relação aos Camel Fighters Nós temos aqui todos os que foram mostrados até então Até tinha comentado que pra mim Faltava um ou dois Camels para serem revelados Mas com base naquelas bolinhas Que eles já tinham mostrado pra gente há muito tempo atrás De 16 Camels no caso Aqui faltam três para serem revelados A última foi a nossa querida Sirena Que já está inclusa aqui também Nessa imagem que o Realm Cast fez E eu acredito que muito em breve a gente deve ver os outros Camels restantes aqui Para poder fechar né cara Aqui em cima eles já aproveitaram para poder colocar para a gente também O Combat Pack Minha câmera está um pouco em cima Deixa eu só chegar mais para o lado aqui Combat Pack aqui completinho Com os personagens já revelados para a gente no trailer Temos aqui o nosso querido Shenzung Que vai ser um personagem pré-order E também já temos aqui Os Camels do Combat Pack 1 Que nós até trouxemos vídeo aqui Com base no e-mail que eles revelaram lá do painel da San Diego Comic Con Trazendo esses personagens Eles haviam dito também que estes aqui ó Seriam os Camels do Combat Pack 1 Então assim A situação do roster neste momento Cara Está dessa forma Temos três Camels para serem revelados ainda Assim como cinco personagens do roster base Para poder integrar o jogo assim que ele lançar E Temos trailer confirmado também Minha gente Vocês lembram que nós fizemos um vídeo aqui Falando sobre a Gamescom lá No Open Night Live Dia 22 de agosto Terça-feira Para a gente poder ficar de olho nessa data Pois é Veio o nosso querido Geoff Keighley E realmente confirmou o que a gente já esperava Aqui ó Como vocês podem ver Terça-feira Mortal Kombat 1 Vem para a Gamescom na Open Night Live Junte-se a Ed Boon ao vivo no palco Para uma estreia mundial de revelação de novo trailer Ou seja Teremos um novo trailer de Mortal Kombat 1 Na próxima terça-feira Dia 22 de agosto aí Do Mortal Kombat 1 O Ed Boon estará no palco Para poder apresentar esse trailer para nós E é bem possível Cara Que com base no que eles mostraram ali O Ed Boon aproveite Para poder passar mais algumas informações Para a gente Então Nós vamos ficar antenados aí Em tudo que vai acontecer Nós vamos fazer live O evento aqui Começa às 15 horas 3 da tarde E a nossa live Como de praxe Deve começar Às 14 horas Ou seja 2 da tarde Uma hora antes Para a gente poder trocar aquela ideia Fazer aquele aquece E tudo mais Vai ser sensacional E eu mal posso esperar Poder chegar aí Cara Porque tem muita coisa de Mortal Kombat vindo né A gente tem beta no fim de semana aí Sexta, sábado, domingo, segunda-feira E já na terça-feira Nós temos trailer novo Com revelações Então tem muito conteúdo Para a gente poder ver Novo aí Do Mortal Kombat E eu quero muito saber também Relacionado aos menus do jogo O novo modo single player Que eles já citaram aí Para a gente Como é que vai funcionar O modo online E tudo Eu estou bem curioso mesmo Então fiquem ligados aqui no canal Pessoal Que vai ter muita coisa De Mortal Kombat ainda Para vocês Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho Deixe aqui embaixo Agora nos comentários Como é que está o hype De vocês aí Para Gamescom Como é que está o hype De vocês para o beta Vocês já conseguiram Resgatar a sua chave aí Do beta Na próxima sexta-feira Já está instaladinho aí Bonitinho Comenta aqui também Com relação a isso Eu vou adorar ver os comentários De todos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a educação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão para todos vocês aí Meus amigos Até mais E fuemos galera E ativar o sininho 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 E ativar o sininho